Cadê o bicho? Ei neném, cadê o bicho? Cadê o chiclá? Ei chiclá! Cadê o bicho? Cadê o bichinho? Ih, perdeu o bichinho! Perdeu? Perdeu o bichinho? Ai, perdeu! Perdeu o bicho? Ih, chiclá! Cadê a baratinha? Perdeu o bicho! Perdeu o bicho! Ai, não, não debaixo do sofá, não. Ai, eu tô muito peguiçoso. Eu não tô muito peguiçoso. Gente, eu gosto de ficar na janela, eu não quero brincar com o bichinho. Isso aqui é da vasilha de água, viu, mamãe, papai? Da vasilha de água. Tchau. Tchau, tchau.